Esse lugar é demais. Pode fazer uma piscina no jardim. Uma bela piscina ficaria bem ali. Uma ginásia em cima. Eu poderia fazer isso. Deixei o jardim para Harry, tem arquituário dele. Saúde. Saúde, John. Sabe, eu estou muito grato pelo que você fez por mim lá dentro, Jason. Não foi nada. Será que eu podia pagar o favor? O que posso fazer por você? Bom, já que está perguntando, John, talvez tenha. Tem uns amigos que precisam entrar com umas coisas no país. Ah, é? É, drogas, John. Oi, Henry. Como vão as coisas? Estou tendo muito trabalho com drenagem. O solo aqui é lamacento, a água fica na superfície. E sempre chove demais aqui. Entendo. Um trabalho ingrato, não é? É mesmo. Vamos, vamos. O fato é que trabalho só para uma pessoa agora e às vezes só ocasionalmente. Fazer algo fora desse arranjo é muito perigoso, sabe? Eu... Eu simplesmente não posso ser preso de novo. Jamais. Então pense melhor, John. Se a chance de sua cabeça não rolar. Sabe, eu vejo as coisas da seguinte forma. Pessoas com um relacionamento especial como o nosso, com segredos como o que temos, têm que ficar unidas. Sim, 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 eu concordo com você. Por isso que eu gostaria de ajudá-lo financeiramente até que fique... Não, não. Não quero dinheiro. Estou olhando para o futuro, John. Quero entrar no seu coração. Não quero entrar no seu coração. Não quero entrar no seu coração.